Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes Vocês vão ver cortes e assados de parrija Assados de churrasqueira Fogão a lenha, fogo de chão E muito mais Eita corte lindo Eita corte lindo E eu fico aqui treinando Treinando acertar no limão Valeu ou não valeu? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí